Cara, seria incrível, porque isso significa que não tem inferno. Não tem. Não vai ter, pelo menos. Quer dizer, na verdade, o inferno é um tempo... Existe o inferno que as pessoas vão colher o que plantam. O que você planta, você colhe. Às vezes o inferno tá na terra, né? Não, tem coisa pior. Tem coisa pior. Então tem assim... Mas existem infernos na terra, né? Tem, tem. Existem situações onde a sua consciência pode chegar... Que tu tá no inferno. É... Não, mas eu entendi o que você quer dizer. Que existe uma dimensão que a gente paga pelo que a gente fez. Paga pelo que fez, né? Que seria o inferno. Só que ele não é eterno, né? Ele não pode ser eterno. Ele pode... Não é justo se for eterno. Não é justo, exatamente. Quer dizer, você viveu 50 anos, agora você fez uma bobagem aqui, isso é a eternidade. Não é justo. Então isso é mentira. Na verdade, o eterno, você redefine essa palavra por tempo indeterminado, né? É que nem o arrepender-se de Deus. Fala que Deus não se arrepende. Mas Deus se arrependeu de ter feito Saul, rei de Israel. Se arrependeu de ter feito homem. Se arrependeu de muita coisa. Então, quer dizer, ele muda de ideia. Mudou de ideia. Bom, eu teria me arrependido de ter feito homem também. Pois é. Ou não. Pois é. Agora, uma coisa interessante, quando se fala... Quer ver? Para a gente fechar essa questão da redenção. Eu li um livro chamado A Cabana. Ah, estou ligado. O livro é bom. O filme não tão bom. Mas tem uma cena que marcou muito para mim. Conta a história, mais ou menos, da filha do cara que foi assassinada. E ele queria a punição para aquele cara. E, de repente, chega o momento que Deus fala... Ok, agora você vai ficar no trono. Você vai julgar. Você é Deus. Você julga. Você vai julgar. Agora está aqui teus dois filhos. Teu filho está fazendo um monte de coisa errada. Está roubando dinheiro da sua carteira. Está andando com uma companhia. Está fazendo tudo errado. Está sendo uma decepção para você. E o futuro dele é o pior possível. E a sua filha, não. Sua filha está uma menina exemplar. Agora você tem que escolher um dos dois. Qual você vai para o inferno e qual vai para o céu. Aquele pai fica tão desesperado... Não sei se você lembra dessa cena. Eu não lia esse livro, na verdade. Nem vi o filme. A mãe que leu e viu o filme. Não, tremendo. O pai fica tão desesperado que ele fala... Não, não, não. Eu não tenho coragem de mandar meus filhos para lugar nenhum. Não vou mandar meu filho para o inferno. Eu vou no lugar deles. Quer dizer, Jesus veio em nosso lugar. Jesus deu a vida dele por nós. Então ele pagou o preço por nós. Agora, esse período que você fica, você colhe sim. Tanto é que a Bíblia fala em 1 Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Diz que Jesus pregou os espíritos em prisão. Não sei se você lembra do termo. Então ele desceu no Hades, foi no inferno. E pregou os espíritos em prisão. Então estavam em prisão. Estão aprisionados. E quem são eles? Aí ainda fala, são aqueles que na época de Noé foram rebeldes. Não aceitaram a pregação de Noé. Foram rebeldes. Então agora, o que o libertador, Jesus, o libertador, o príncipe da paz, vai fazer lá no inferno? Olhar os caras. Ele vai tirar sarro deles? Vai tripudiar? Ah, tá vendo? Só se esse cara aí se lascaram, né? Não, ele foi libertar. Acabou o tempo. O tempo de vocês acabou vindo libertar. Acabou. Vim tirar vocês daqui. Então, o inferno não é eterno. Não é eterno. Mas deve ser uma merda de qualquer jeito ficar lá com 30 segundos, né? Com toda certeza. O Imperador BR. Ah, não. Esse aqui é o cara que mandou 15 mil perguntas, verdade? Da Orantia, não sei o que. Tá, vamos para o próximo. Pala no seu cu. Vamos para o próximo. Caralho, mandou outro aqui. Existe uma elite satanista com viés contra a família, com conceitos de esquerda e com apoio dos comunistas querendo destruir a humanidade? Nossa! Ou você nega isso? Caralho, você nega isso? Eu nego isso. Caralho, você nega isso? Eu nego isso. Você nega isso?